Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fazer a missão Claim Your Memories of Combat Então é assim galera, logo no início do jogo, assim que vocês derrotarem o primeiro boss Vai aparecer essa bola aqui de energia pra vocês, vocês estão numa areia fechada E basicamente o que vocês tem que fazer galera é apertar o Select, direto Vou apertar aqui ó, vai aparecer uma barra, aperta direto e assim vocês vão pegar essa bola A partir daqui vai aparecer um tutorial pra vocês, vários inimigos vão aparecer aqui Em modo tutorial pra vocês aprender como é que luta aqui no game Tranquilo? Então é isso aí pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês Temos junto, até o próximo, valeu!